Oi meus amigos do canal, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho das minhas meninas Essas daqui são as mais novinhas que eu tenho, as mocinhas já né Porque eu tenho as bebezinhas ali, que é a sementinha que já tá uma gracinha né Poucas também que eu plantei, só plantei pra fazer o teste que vocês mesmo lembram Que eu falei que eu não queria mais nenhuma, não posso aumentar Olha que grandinha, mas elas é encheridinha né Cresce rápido tadinha, cresce rápido demais Eu falei que eu não queria nenhum aumentar, mas não gente, é muito trabalho pra mim Olha aqui, da amarela cheirosa Essa daqui ó, eu tinha que fazer a polonização delas pra tirar a semente pra vocês aí, meus seguidores do canal Mas olha que abriu só uma por enquanto, só se eu fazer mistura com outra Não vai ficar ela mesmo né, porque o certo é eu tirar de uma e colocar na outra, das mesmas né Tirar desse galho, colocar na outra, tirar dessa e colocar nessa Aí vai ficar elas mesmo né Agora se eu colocar ali ó, tipo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer a mistura Porque só tem aquela, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que tirar dessa daqui Que é um amarelo bem suave, ela é uma flor grande, perfeita ó Acabei de aguar, tá lindíssima, maravilhosa Olha aquele botão, que coisa mais linda Aí eu vou tirar e colocar nela Não vai ficar aquela coisa perfeita né, mas aí eu vou deixar a semente separada Porque eu não tenho outra Essa daqui vai demorar abrir Essa daqui vai dar pra mim fazer a polinização junto com essa daqui ó Essa daqui, nessa daqui, nós vamos abrir mais ou menos junto Eu tô muito feliz, as meninas Nossa amor, hoje mesmo eu fiz um vídeo, joguei aí É, do sorteio E aí, nossa, mas pô, tem umas duas aqui Parece que elas ficam felizes demais Nossa, é tão bom né, a gente ver a felicidade das pessoas né Olha que linda essa daqui, tá na hora de eu fazer a polinização nela ó Pra dar semente, mas agora eu empolguei Meu marido até falou, ah agora você arrumou Porque pessoal, eu acho que eu vou ficar umas duas horas lá no correio Não levei a semente lá pro correio ainda Elas ainda estão aqui Porque eu tenho que finalizar o mais rápido possível o sorteio Pra me finalizar essa semente logo pra mim tá levando né Porque senão elas vai ficar velhas Lógico, vocês tem que plantar rápido Olha lá pra vocês verem, aqui eu plantei primeiro Já tá barrigudinha Então, semana que vem eu tenho que levar de um jeito ou do outro Eu tenho que fazer o sorteio de um monte de noma aí de uma vez Pra tá mandando pra vocês essa semente o mais rápido possível Eu vou ter que fazer, arrumar o envelope Porque eu já até comprei os envelopes né Mas eu tenho que ir lá no correio conversar com a menina direitinho Cada local, tem um lugar que é bem longe Tem outros que é bem perto Eu fico muito triste porque tem uns comentários Umas pessoas que a gente vê que eles querem tanto, tanto ganhar Gente, mas vai dar sorte Pra frente, eu vou tá fazendo sempre Polinização das minhas meninas Não é possível que esse ano, esse ano que vem Vocês não conseguem ganhar E outro Os nomes que eu tô sorteando Eu tô tirando Na hora que eu ver que já tem pouco Aí eu vou e coloco tudo de novo Vou dar outra chance pra vocês de novo Que aí, num ano não é possível Que eu não consiga fazer o sorteio de bastante pra vocês né E eliminando um bocado daqueles nomes Mas se Deus quiser Várias sementinhas vão chegar nas mãos de vocês E vou exporramando Essas bichinhas nesse mundão inteiro aí Tem umas pessoas que fazem uns comentários E a gente fica tão assim Curiosa Será que é umas pessoas tão boas né Gosta tanto de plantinha Aí a gente Não sei se é porque a gente mora na fazenda Só eu de mulher aqui né Aí eu acho tão bom Tá conversando com vocês né Parece que a gente conhece tanto tempo Tem umas pessoas tão humildes Eu Agora tá na parte da tarde Eu vou ter que aguar elas Eu vou esperar quase escurecer pra me aguar Porque o tempo aqui tava muito quente Olha o tanto que essa daqui tá tombando Ela tá crescendo e tá deitando Ela quer ficar deitada Teimosa Mas depois eu levanto ela Mais daqui uns dias Tem umas pessoas que a gente Parece que queria tanto conhecer né Pessoalmente Mas tá bom Só da gente tá conversando Pessoal Você que acompanha todos os meus vídeos Olha pra vocês Aquela lá Ela já encheu o vaso Como que cresceu tão rápido Desse tanto Se vocês for lá Nos meus outros vídeos Lá atrás Vocês vão ver o tamanzinho Que ela era Rapaz Mas Essas daqui todas Olha essa daqui Aquela lá Aquela lá Tombada De novo Eu não consigo Olha aqui ó Olha o jeito da tela Eu não consigo controlar Essas galinhas aqui Olha onde ela tá passando Eu vim aqui Arrumei Estreca aqui Que a benção Não traz a madeira logo Pra me arrumar O alandrado ao redor Ai gente Eu não aguento Morar em roça mais Eu não aguento Galinha Mas tá bom É melhor Do que ficar sem nada As coisas É assim mesmo Tem hora que Dá uma falta Pro cinza Na gente A gente tem que Ficar de boa Pessoal Eu vou ali Eu vou ver se eu tiro Mais uns dois nominhos Pra finalizar Esse vídeo Pessoal Acompanha lá Meu Instagram O Instagram Da Fazenda Beira Rio Eu sempre tô postando Videozinho Eu sempre tô comentando Com vocês Acompanha lá Meu Instagram Sempre faz o comentário De vocês Porque eu vou tá fazendo Sempre eu vou tá tirando O nominho lá Das pessoas Que eu tô anotando As pessoas que tá acompanhando O meu Instagram lá As meninas que gostam De rosas do desert Aí eu tô anotando O nome E aí Eu vou tá Colocando só Que separado Eu tô deixando separado Que aí Lá pra semana que vem Eu vou tá falando Ó Eu vou tirar um nome Ou dois nomes Das pessoas que tá Acompanhando O meu Instagram Que gosta Das minhas rosas Do deserto Aí é muito bom Tem o Instagram Do Fazenda Beira Rio E o meu Instagram Que é Neila Vieira Neila Luzia Eu sempre temo Com Neila Vieira Eu nunca vi desse jeito Olha aqui Pra quem gosta De banana Ó Nossa Mas madurou rápido Gente do céu Eu já tirei um bocado Olha lá Eu tirei uma penca lá Ó Mandei pros outros Tirei daquela lá Mandei E não Não vai vencer Não Eu vou ter que tirar O galo E mandar mais Pros pessoal Da cidade Porque Aqui nós Aqui é só três Uma benção Olha a minha menina Bem grande Essa daqui Vai ser difícil Fazer o levantamento Do caldeco dela Já tá bem grande Pra baixo E eu tenho que colocar Mais nutriente Arrumar um substrato Bem bom Pra colocar por baixo Dela Mas eu vou esperar A benção Arrumar o alandrado Aqui primeiro Que aí eu tiro Aquelas britas De cima ali Aqui é coisa Assim mesmo Que de fazenda É Trenheira Bagunceira Vocês sabem Como é que é Fazenda Olha aqui Minha hostinha Pra goar Só cebola Cebola Isso aqui é hortelã Pra mim fazer o chazinho Eu amo chazinho De hortelã Pimenta aqui É o que não falta Malagueta Que é a malaguetinha É a pimenta Que eles falam Que não faz mal Pra saúde O sol aqui Tava muito quente Eu não posso Aguar agora Porque a terra Tá quente Eu tenho que Aguar na hora Que a terra esfriar Já bem Tiver quase escurecendo Olha o cantor ali Nossa senhora Mas canta Na altura É os atentados Que vai lá Nas minhas rodas Do deserto E ó Que é a unha Bora ali Eu vou tirar Mais uns nominhas Ali E mostrar pra vocês Olha aqui Pessoal Tá todos os nomes Aqui Esses daqui Eu deixo em cima Da mesa aqui Que é os que ganhou Ganhou mais cedo Que eu fiz o sorteio Aí eu deixo Aqui em cima Da mesa Que na hora Que elas ligam Pra mim Vamos ver Teve um rapaz Que reclamou Que não tem nome Tem Aqui eu acho Que tem uns Quatro homens Só anotados Aqui Com esse tanto De nome Aqui Meu Deus Como Nossa senhora Então vamos ver Eu vou tirar Vamos ver Se vai sair Um homem Vamos 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 Deixa eu tirar Um aqui Vamos ver Esse nome Quem vai ser O sortudo Meu Deus Maria Lourenço Uma sortuda Olha minha unha Gente Eu não reparo Não Não olha Olha só o nome A gente que mora Na fazenda Eu aqui Meu Deus do céu Sou uma benção Jesus amado Vou tirar bem Aqui nesse meio Um nominho Eu acabo tirando Da mão Pessoal Mas olha aqui Ao meu redor Ninguém aqui Eu tô sozinha Aqui A gente acaba Facilitando Que a gente Fazer a filmagem Sozinha É uma benção Meu Deus do céu Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu Só com a mão Jesus A outra tá no meu celular Segurando Vamos ver Maria de novo Maria Cláudia Maria 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 Cláudia Maria Cláudia Maria Maria Eu dançando Ai ai Não sei quem fica mais feliz Se é vocês Ou se é eu Agora vamos ver Onde eu vou pegar Jesus Eu vou pegar mais um Pra finalizar Tan 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 Pegar esse nome Aqui Tá bem por cima Aqui Nossa Nossa, que dificuldade. Maria também? Não. Placidina Breno. Placidina Breno. Ai, ai. Sou uma benção pra ler, pessoal do céu. Vamos pegar mais? Só mais um? Só mais um. Vamos? Aqui? Aqui? Onde? Pedaço. Como é que é esse nome? Será que é embaçado? Dilina. Dilina. Certinho, pessoal? Peguei quatro nomes pra finalizar esse vídeo. Pego mais um? Ou não pego? Deixa pro próximo vídeo, né? Vou pegar só mais um. Aqui. Pronto. Peguei. Mais um. Delciene. 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 Aqui. 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 Ai, Jesus. Tá embaçado. Entra em contato comigo, pessoal. Olha aí. Tá certinho, pessoal? Não repara que eu tô sozinha aqui. O trem aqui é meio complicado, meio tenso pra gravar o vídeo. Ai, olha aí a minha bagunça de casa. Churrasqueira tá bem ali ainda, final de semana, né? A gente já assou uma carninha. Mas é logo, logo eu vou tá fazendo mais orteio para vocês. Olha aí. Tanto de nome. Deixa eu tirar um aqui. Mais um só. Bora. Só mais um. Hum. Papelzinho difícil. Meu menino, quando ele ajuda a enrolar, ele enrola Ana Borges. Olha aí. Certinho? Agora chega mesmo. Mostrando direitinho, novamente. Olha o número do telefone aí do lado. Entra em contato comigo no WhatsApp.